E aí Luciano, como é que tá? É Luciano e... JB E JB, é JB, é? Essa aqui pessoal, é a banca dos meninos aqui, dos Acton Figro, tá? Eles tem muito modelo aqui de Acton Figro, os novos, antigos, né? Olha só, e envia pra qualquer lugar do Brasil, né Luciano? Envia até pra Croácia Envia até pra Croácia? Aí sim, hein? Vou pegar o endereço lá e te mandar pra cá Olha só gente, eu gosto muito desse daqui do Mortal Kombat, ó O Baraka, né? Olha só que legal E essa 300, olha só a qualidade desse Acton Figro, olha só É tudo original, tá pessoal? Não é nada que paralelo não, tá? O oficial da Max Falani aí, ó Tá, tudo original, né? Não é coisa ruim não, né? Xing Ling não, né? Não é ele de flango não, né? Olha só que legal E tem mais coisa aqui do Mortal Kombat, olha só Isso aí também é 300 Isso aí é o Spaw, né? É Olha só, 300 isso Olha só, isso é muito bonito, isso eu gosto, gente Esse aqui é o Comand Spaw, é o caminho novo Esse aqui é o Comand Spaw também, olha só 300 reais também Esse aqui é 200 Esse ali é o... É o Spaw também É o Spaw também, né? Esse aqui, gente? Esse tá 200 Esse tá 200 reais Esse é do Mortal 10, né? Mortal 10, esse aqui é o novo, né? É o 11 Olha só que bacana que ele tem aqui, pessoal Esse homem de ferro aqui, ó O primeiro modelo, né? Primeiro modelo de armadura Esse aqui é a primeira armadura, né? Os primeiros filmes, né? Primeiro filme Olha só que legal, gente Esse tá 150 Olha só Isso é bacana, viu, gente? A cidade tá bacana A cidade tá bacana Eu acho mais legal do que o antigo Se eu coloco ali Aí tem esse aqui Né? Tem o que novo aí? Ah, é? Esse aqui é o quê? O Batman? É o Tom Zouane É o pai do Batman Ah, é o pai do Batman? Mas ele não morreu no filme? É que nessa terra aí Quem morre é o Bruce Ah, entendeu Aí ele que vira o Batman Pai, eu assisti a série do Gotha E eu sou louco pra voltar E ele não volta mais Porque ele... Porque quem volta é o Coringa, né? Ele volta Vai tomar desconto da cidade, né? Aí nesse aqui O pai dele volta Nesse aí Nesse desenho aí É o pai dele que é o Batman Ah, entendeu Quando eles são assaltados Quem morre é o Bruce Ah, e quem morre agora Mudou o contrário? É, o Bruce que leva o tiro Ah Que no primeiro filme Quem morre é o pai e a mãe, né? Aí nessa terra Que é a Terra 52 Se eu não tô enganado Aí ele que vira o Batman Ah, esse daqui, pessoal É o... Clássico É o... É o clássico aí Do Christian Furi Que é o primeiro Homem Superman É isso O primeiro Superman Tá quanto esse? Tá 360 Esse daqui você não vê muito não Tá, pessoal? Porque... É uma edição limitada A ideia dele, né? É o mais melhor É o primeiro, né? O melhor É Sempre os primeiros Só dou aí, né? É Melhor do que esse aqui, né? Isso aí é o bizarro É o bizarro É o comando espalho também Não, branqueada, né? Branqueada é da série dos vilões Ah, série dos vilões, é Tem até um Coringa aqui também, né? É, hein? Legal Coringa, o Shazam É E o meio de gelo, né? Isso É o inimigo do Flash É, esse tá quanto? Esse tá 250 250 Tem o seu canal aí 230 Sempre que eu não venho do canal, pessoal, ele dá um descontinho, tá? É só falar que viu no vídeo aqui do canal, já é, do Robert E esse aqui, ó É o contato da banca deles, tá, ó Quem quiser aí, é só entrar em contato Eles enviam até pra Croácia de novo, né? Olha só, vai enviar isso aqui pra Croácia também? Vamos mandar pra lá Tá, tá quanto isso aqui? Aí, hoje é... Isso aí aí é 10 reais cada um Tá, porra, 10 reais cada um Desculpa, era quanto de ontem? Era 50 cada um Agora é 10 E esse aqui, o... O Juvenal tá de 400 para 350 O Juvenal tá de 400 para 350 É Ou o Juvenal, né? É isso aí, gente Isso aqui, pessoal, é a feira do rolo de Guarulhos, tá? A feira acontece todo sábado A partir das 5 horas da manhã Até umas 2 horas da tarde aí, tá? Se quiser saber o endereço aí Sempre deixa na descrição aí dos vídeos, tá? Tem gente de Portugal que assiste nosso canal, sabia? É? É Um abraço aí, vê-se quando o pessoal comenta lá Que lugar é que sua família é de Portugal? Que lugar que é? Do povo, minha mãe de Jubilim e meu pai do Porto, Rio Dole É do Porto, né? É Eu pensei que era da Ilha da Madeira aqui O marido do pessoal vem da Ilha da Madeira aqui pro Brasil, né? Aí seu pai é do Porto É, é do Porto Aí sim, hein? Rio Dole Mas ele torce pro Porto também? É E esse aqui é o Porto E esse aqui é o Portuga da Feira do Rolo, tá, pessoal? Xbox completo aqui tá quanto? 350 350 Vai até o Kinect Vai até o Kinect, sim, olha só Controle original É E todo sábado, pessoal, ele tá aqui, ó Praça 8 Guarulhos e Domingos São Bernardo É E que você que gosta de som antigo aí, ó Ele trabalha também, ó São de carro, né? E esse daqui tá quanto? 200 200 Isso aqui é antigão, né? Isso é Ele tem cara de 8 anos É, isso aqui o cara andava com ele nas costas e na praça É Era Valeu, Portuga, obrigado, viu? Valeu aí, galera É isso aí, gente Isso aí é o Portuga da Feira do Rolo, hein? É o Roberto Games É Olha só, pessoal, que Que bonito esse PS2 Esse daqui, pessoal Ele é azul, ó Esse modelo Não vai É, dá pra ver aí, sim, ó Ele é azul E transparente Tá quanto esse aqui, mano? Esse aqui é 1,200 Esse aqui é 1,200 Todo original, ó Olha o controle lá, como é bonito, ó Controle, né? É tudo transparente e azul Esse aqui é uma edição bem Complicadinha de você achar Esse americano é japonês, Thiago É o japonês, né? Verdade, olha só Esse é muito bonito Eu acho que quase todos Eu acho que se eu não me engano Essas edições são japonesas, né? A maioria dos normais aqui é americano, né? A que mais você vai achar vai ser japonês É Olha Esse 3DO dele aqui, gente Também Bacana Esse aqui é um game também Muito caro também Esse box clássico aqui, gente 900 reais Tudo completo Olha só que legal Esse Dream Quest aqui, gente É bacana demais, ó Essa edição aqui, ó Ela é toda na cor preta, né? Olha só que legal Quanto que é o Dream Quest? Esse daqui É dois e pouco, né? Olha só E os Nintendo GameCube, pessoal Também aqui, ó Tudo completo, ó Isso é uma coisa legal Olha só que bacana Dois e duzentos Essa edição aqui É desbloqueado, né? Aqui ele já tem um 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 GDMU aqui, né? Por isso que ele é mais caro, gente É só jogar Botar um cartãozinho aqui, gente Na memória E roda aí o jogo até umas horas Esse aqui é o Nintendo 3DS A versão ficachinha Olha só Tem mais uma aqui, ó Olha só Legal Muita coisa bacana aqui, gente Olha só Que bacana esse Megadrive Esse modelo aqui, ó Nunca vi, né? Porque o modelo de Megadrive normal Esse daqui, ó Dessa caixa Esse daqui Nunca vi E tem dez jogos na memória Esse aqui é o original TecToy, tá? Do americano aí Gosto da TecToy Olha só Isso é pra fazer 300 Que é repro Tá em inglês Repro Repro É Esse aqui é o setor geral Ele é uma nota E assim Você tem que dormir Eu faço pasta de coleção De colecionado Pessoal, se não for inscrito aí no nosso canal Se você tá se inscrevendo aí A gente agradece, tá? Temos vídeo todos os dias aqui no canal Posta de Feira do Rolo aí Se puder compartilhar com mais alguém aí Que não conhece a feira, né? A gente agradece, tá? Agradecer a turma aí do Nordeste Que assiste nosso canal Os mineiros aí Assistem muito nosso canal O pessoal tá lá nos Estados Unidos A gente assiste nosso canal aí Tem gente O pessoal do Sul Que assiste bastante também Nosso canal Pode que tá o Dream Quest E aí tá dois, mano Dois mil Dois mil Novo, novo, novo Esse aqui é o controle É dele não, né? Esse aqui é outro controle É outro Zero bala Não tem, amigão Tem, não E aí, Arsenal Arsenal Game Retro É nóis Esse aqui é a banca dele, gente Esse carrinho aqui você que fez Se não morava lá no Ceará Não, esse aí eu ganhei Do amigo aí Eu coloquei pra vender barato É? Esse carrinho aqui Brincava muito dos anos 90, né? Isso, isso É legal Olha isso aqui, ó Legal É quanto esse carrinho? Qualquer um, 10 reais 10 reais, qualquer um Esse aqui é bem antigão, hein? Esse aqui o que? É uma Mercedes, né? Parece uma Mercedes É uma Mercedes da época Parece, é uma Mercedes Parece, não sei não Deixa aí, pessoal Se for uma Mercedes Deixa nos comentários aí É, deixa nos comentários Parece com aquela Mercedes O primeiro O bacaninha dela É que ela abre aqui o capuzinho Ah, legal De ferro, né? É Abre o capuzinho Ah, é Abre as portinhas também, ó É bacana, hein? Legal Tem mais um aqui Legal Mas isso aqui é antigo Mas isso aqui é antigo, hein? Bem antigão Se você gosta só de jogos, pessoal A banca do Arsenal Game é A banca é certa, ó Isso daí, ó Esse aqui é o... Mamute Mamute, né? Eu quero ir de... É um jogo... Meio louco esse jogo De zumbi, né? Não, não é que seja zumbi Eu nunca vi esse jogo Mas é o quê? Terror, é? É tipo terror, é Ah, tá Difícil isso aqui É que eu não gosto muito De jogo de terror Então, pra mim Mas é um jogo bacana, hein? Joguinho bem antigo, ó Original, tá, pessoal? Original Ah, sim Resident Bacana Esse aí Tá quantas? Legal É quantas, Resident? Esses aqui eu vou ficar pra coleção Ah, esses aí não vai vender não, né? Não, não É ligeiro, hein? Esses aí é os mais difíceis de achar, né? Quanto que tá o Xbox 360? Esse tá 500 completo Desenvolvado Controle original Fonte original Tudo original, né? 5 reais Roda original e paralelo, pessoal? Isso, isso Roda original e paralelo aí E tem jogo original também, ó 50 conto Esse Raylion 3 aqui, ó Original, tá, pessoal? Olha só Cadê o contato aí Pra gente deixar aí pro pessoal? O contato eu acabei perdendo Não trouxe, não? Mas o contato dele, pessoal É assinar o Game Retro no YouTube, né? Exatamente YouTube, Instagram Instagram também Você vem lá no Instagram? Instagram e na Shopee também E na Shopee, né? Tá tudo assinar o Game Retro Isso, exatamente É só Ligar pra ele aí Roderick Bom, eu sou louco pra encontrar ele Do Nintendo 64, mas É muito caro e não acha, tá? O paralelo dele é mais de 100 reais Do Nintendo 64 O original Os caras querem vender pro 300 400 reais E não tem original, tá? Às vezes até na internet A gente não consegue às vezes encontrar Tem uns na internet Que é repro, né? Que eles fazem, né? É um chip especial novo Mas custa mais de 100 reais Olha só como tá feito aí Hoje tá cheio, hein? Olha só Tá lotado, tá lotado Olha a pomada... Opa! Opa, desculpa aí Olha a pomada... E aí, Rogério? E aí, Roberto? Jogando um futebolzinho aí? Não Aí sim, hein? A TV tá bonita É quase que está a TV aí 150, a TV 150, essa TV aí Essa TV é legal Pra você colocar o Super Nintendo Aqui em cima, hein? Joga o Super Nintendo ali Fica legal Legal esse Super Game aqui, ó Quanto que tá isso aqui, Rogério? Isso aí... 270 270 Olha ele Vem aqui, ó Eles vêm hoje? Tudo bom, né? Ó, tá ligado o Mega Drive, hein? Olha só, legal Cadê o cartãozinho da loja aí Pra nós deixar aqui Pra nós divulgar, né? E esse autorama ali? Quanto que é, Rogério? Do... Do aí tão cedo, quanto é? 1200 Moinho, moinho Do aí tão cedo, né, gente? Ó como que ele tá aí, ó Essas pistas é bem... Bem legal, gente Olha só Não é brinquedinho assim Fraquinho, não É pra completinho, né? É, conhece o que? Isso aí é o... Parece comigo, né? Tá quanto isso aí, ó, gente? Ah, isso aí ninguém vende, cara Todo mundo que pega esse boneco Não quer vender Né, Rogério? Todo mundo que pega esse boneco Não quer vender Todo mundo Tá atrás do Chucky, mano Mas tá difícil É, ó, gente Isso aqui é o contato Da banca do Rogério, tá? Eu e o Cheater Hunter Retro Se quiser um Super Nintendo Um Mega Drive Um Super Game Ou um autorama ali Do Ayrton Senna É só entrar em contato Com eles aí, ó Legal isso aí Tem dois carrinhos De Fórmula 1 aqui, né? É, tem dois carrinhos Manual Olha só Vem o cartucho, né? Aquilo é o cartucho, não, né? Não Aqui dali pra você ligar É uma fonte, né? E o... O acelerador O cartucho O pobre nunca teve isso na vida, né, cara? Só o rico isso aí, né? Isso aí é só pra rico, velho Isso aí meu irmão pedia Meu irmão quando era moleque Ele pedia, pedia, pedia Mas não tinha a produção Isso aí o que? Era uns mil cruzeiros na época? Não lembro Era caro pra caramba, né? Não lembro, mas era caro Isso aqui era uns 10 salários mínimos Pra comprar um negócio desse Era caro O pobre só ganhava uma puxa naquela época Só nos amigos ricos, é? Já teve um desse aí, Miro? Só vinha na garagem Isso aí era o que? Uns 10 salários mínimos pra ter, né? Na época? Isso aqui é da época Os caras brincando na garagem E ficavam lá no portão Isso aqui é dos anos 90 Os anos 80 ainda? 80 80, né? Isso aqui é de 70 Vixe, ainda era cruzeiro Ainda não podia ter mesmo, velho Eu tenho... Eu tenho... É No caso eu tenho o primeiro Eu tenho Você tem o primeiro? Nossa Rogério tem de tudo, gente Então, ó Você entrar em contato com ele ali Ele tem Antiguidade, videogame Até ar, até ele vende na banca Olha só A casa dele tá passando a casa do Picasso Ele é o Leonardo e ele é o Picasso Ele não, nunca vi, não É? Eu posso ficar Você não conhece não É não? É o Leonardo da 20, ele? Pessoal, finalizando o vídeo por aqui, tá? Muito obrigado a todos vocês Que chegou no nosso canal Se inscreveram e compartilharam A gente te agradece, tá? E esse futebolzinho aí, olha só, gente Que nostalgia aí Só pra você comprar um Mega Drive Esse aí e jogar esse futebol, né? O Brasil aí tá ganhando de quanto hoje? Ah, mano Aí o Brasil ganha Aí dá pra ganhar, né? Aqui ganha O que controla é nóis Se não ganhar, a gente mexe os pauzinhos e ganha O Brasil já tá ganhando de quanto hoje? Tchau Tchau